With you in the middle Que a música do jogo é muito irada E esse jogo galera, é muito bom É bom demais, sério Tipo, ele mano Acabou de sair poucos dias Aí pro PS4 e pro PC Então se vocês tiverem PS4 e PC e querem jogar esse jogo, pode ir lá Comprar, tem pra celular também Que eu tô jogando agora, e pra celular Tá grátis, viu galera Então, é, se vocês quiserem Pagar no PS4 ou no PC É decisão sua, mas sério, esse jogo Galera, foi inspirado em um jogo chamado Top Gear Que é da Velha guarda aí, mais antiga, né Jogava lá no Super Nintendo Conhece o Top Gear, sério E as músicas desse Osho são demais também Então galera, vamos lá jogar aqui A primeira fase, só pra vocês verem Como é que é esse jogo, sério mano É muito legal, tem vários outros tipos de carro Mas eu não sei porque eu não tô conseguindo Desbloquear aqui, pra eu pegar Mas tudo bem, vamos com o primeirão mesmo Então vamos lá Sério, olha só esses gráficos Mano, muito massa Sério Eu vou deixar Uma gameplay aí Do lado aí De Top Gear Pra vocês verem como esse jogo Se parece com Top Gear Sério Vou deixar aí em algum canto da tela Uma gameplay de Top Gear Pra vocês verem Mano, sério Vocês vão ver Só muda os gráficos Mas fora isso Sério Fora isso O jogo é igualzinho A Top Gear Então vamos lá Esse jogo é muito legal É um jogo de corrida É óbvio que é de corrida Se tem carro Olha só Igualzinho a Top Gear Até o carro fala Tem alguns que acham que é o carro que fala Tem outros que acham que é o cara que tá dentro que fala Eu não sei Então bora lá Nossa, mano Que nostalgia Eu jogava muito Top Gear Eita, pega E é bem de boa De controlar Virar essas coisas É muito de boa Olha só essa música, mano Sério Eu vou até aumentar aqui o som do jogo Só pra vocês ouvirem a música Ouça aí, galera Sério, mano Se eu não tivesse gravando o vídeo Eu ia jogar esse jogo Calado Porque é muito bom ouvir as músicas E mano, tá difícil de passar desse carro, viu Aí passei Tô em primeiro lugar Bora ver se eu ganho essa corrida Ganhei, galera Ganhei Nossa, mano Tava bem pertinho dali De chegado Se eu não tivesse usado o meu nitro Eu ia perder Beleza Coletamos todas as moedas Beleza, então Mano, sério Esse jogo é sensacional Muito bom Aí Já deixa seu like, galera E se inscreva no canal aí Pra de chegar rapidamente Rápido A uns 500 inscritos, galera Sério Compartilhe pros seus amigos Ou então Use outra conta sua Que vocês tiverem aí Abandonada E se inscreva no canal Me ajuda Viu, galera Deixa seu like também Apoia aí o vídeo Eita, pega Tudo bem Essa daqui Foi a... Essa corrida aqui Foi a única que eu não consegui Chegar em primeiro lugar Eu consegui chegar em segundo E em terceiro Mas não em primeiro Mas bora tentar Deixa eu ver se em vídeo Eu consigo pelo menos, né Bora lá Eu não conseguia, galera Por causa dessas pedras Que ficavam naquela curva ali Era muito chato Opa, mas agora eu tô bom Agora eu tô bom Bora lá Que eu tô com fé Que eu vou ganhar Bora lá Tô em quarto lugar Nossa, mano Olha só essas curvas fechadas Sério É muito complicado Nossa, nossa Tô em segundo lugar Tô em segundo lugar Ai, ai As pedras Bora passar desse cara Passei, tô em primeiro lugar Agora é só eu me manter aqui E a corrida toda Vamos lá Bora ganhar Bora ganhar Sério, mano Sensacional esse jogo Sensacional Nossa, nossa Galera Eu não vou trazer série Desse jogo Mas se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Se eu ver que muitos Quiserem uma série Desse jogo Eu trago Nossa Cadê a linha de chegada Mano Cadê Bora Eu quero logo chegar E ganhar Nossa, mano Esse jogo é muito bom mesmo Sério, galera Instalem o jogo aí Vou deixar o link Na descrição Instalem aí Se vocês tiverem celular E joguem Sério Vocês não vão se arrepender E ganhamos aqui Em primeiro lugar Em vídeo Minha primeira vez Ganhando em primeiro lugar É, beleza Então Pronto Agora vamos aqui Para a terceira corrida Que também é uma pista Bem sensacional Eu não sei, galera Porque o jogo Está em inglês Eu vou Ah, não dá ainda Para eu pagar Isso daqui não Ah, que pena Tem que pagar Para ir em ponta fase Mas bora aqui Na terceira pista É, galera Como eu disse Eu não sei Porque o jogo Está em inglês Porque tipo No PS4 E no PC Está em português Se eu não me engano Mas tudo bem Nada que estrague A brincadeira Então vamos lá Continuar Olha só esse mapa Que legal Dá para ver ali O cenário de fundo É igualzinho Top Guia Sério Ô galera Parece Mas não gasta Muita memória Do seu dispositivo Sério Não chega a nenhum giga Sério Parece que é mentira Mas é verdade Mano Eu estava instalando ali Eu acho que estava Em 700 megabytes Se eu não me engano É intermediário Não é tanta Não é tanta coisa E não é pouca coisa Bora lá Usar o Nitro E ganhar essa corrida Bola que eu quero Mitar no vídeo Eu quero ganhar Três vezes Três vezes Corrida Em um só vídeo Estou me bolando Tô daqui Para falar Porque sério Esse jogo é demais Nossa Sai da frente Os caras ali Estão brigando Opa Nada de passar Na minha frente Cara Eita Pega Dá para ver Que as músicas Do jogo É Estilosão Top Guia E tipo Tem algumas Que se parecem Mas só que eles Remixaram Fizeram remix Da música Opa Ganhou o Nitro Bora lá Chegar perto Daquele cara Eita Pega Galera Essa pista Aqui já é Mais longuinha Já tem Quatro voltas Sai da frente Mano Tem carro Galera Que não é da Corrida Tipo aquele ali Aquele ali Que está mega rápido Na minha frente É da corrida E é dele Que eu tenho que Passar Mano Maldito carro Pô Maldito trânsito Vamos lá Vamos lá Eu preciso ganhar Mano Vai 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 Não 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 Aí ganhei Nossa Mano Não acredito Que eu ganhei Nossa Véi Mitagem Que mitagem Mas bem galera Que mitagem Sério Mas esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Galera Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ative galera Também os sinos Pra vocês receberem todos os vídeos Que eu lançar Beleza Compartilhem o canal Com seus amigos Seus amigos de escola Sua família Com os Seus amigos da rua Dos seus amigos E vamos chegar logo aos 500 inscritos Galera Que eu vou fazer um vídeo Mostrando meu rosto E agradecendo pra vocês Beleza Falou E fui